Vamos lá, pra você que não me conhece, eu me chamo Vinicius Lino, pra você que já me conhece, bem aqui do canal Vinicius As Artes. Matéria de hoje de Física, como você pode estar lendo, resolução da provinha da Unifesp que acabou de acabar de Física. Essa aqui é a quarta questão, beleza? Se você não viu a resolução das questões anteriores, vai botar no card aqui o vídeo da questão número 3 que a gente acabou de resolver. Aí não dá a questão número 3, tem o card da questão número 2, aí depois a questão número 1, dá pra você fazer retroativo, beleza? Então vamos lá. A questão 4, que é a 14, porque a prova de Física sempre dá 11 a 15, beleza? E caiu óptica, caiu o que? Lei de Snell, foi exatamente o que eu fiz um dia antes, revisão de véspera. Falei assim, ó, eu tô sentindo que vai cair isso aqui, vou botar isso aqui em revisão de véspera. Ainda dá tempo, e ainda falei que normalmente não costuma cair no dióptomo, na Unifesp, que é retilíneo. Ou seja, dióptomo é essa superfície que separa de um meio pro outro, porque normalmente é muito fácil. Ele bota umas coisas mais complicadas e curvadas, só que nesse ano caiu bem facilzinho mesmo, retilíneo. Então vamos lá, vamos fazer o que ele pediu. Três blocos em formato de parâmetro, blá, 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 blá. Tem o meio 1, meio 2 e meio 3. Aí o raio sai aqui do 1, vai pro 2 e aqui no 3 ele tem essa refração rasante, que é essa refração que sai perfeitamente em cima do dióptomo, beleza? Então vamos lá, letra A. Sabendo que índice de refração absoluta do meio 1 vale 1,5, e que a velocidade de propagação da luz no vácuo é 3 às 10 oitavas, determina a velocidade da luz no meio 1. Nossa, é hiper fácil essa primeira pergunta, beleza? Então vamos lá, letra A, primeira pergunta, que o N1 absoluto é C dividido por V1. Lembrando, a gente mostrou essa fórmula nesse vídeo que está no card agora, beleza? Então, N1 é C sobre V1. N1 é o índice de refração, que ele colocou 1,5. C é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 às 10 oitavas, que ele colocou também. E V1 é a velocidade da luz no meio 1. Então é só isso e achar a velocidade que ele pediu. Então vamos lá, o N1 dividido pelo valor dele, que é 1,5. A velocidade da luz no vácuo é 3 às 10 a oitavas, que é o C, dividido por V1. Então, V1 está dividido, passa para lá, multiplicando, então, 1,5. V1 é 3 às 10 a oitava, beleza? E se 1,5 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, V1 é 3, dividido por 1,5, vezes 10 oitavas. Já está separado, número com número, potência de mais 10. Número com número, 3, dividido por 1,5, dá 2, porque 3 é o dobro de 1,5. Aham, então 3, dividido por 1,5, dá 2. Fica 2 vezes 10 oitavas, unidade metros por segundo, porque essa aqui está em metros por segundo, que é o C que você jogou na conta. Ih, acabou. Já foi metade da letra A, beleza? Lembrando que provas da Unifesp são corrigidas de 0 a 4, ou seja, se você errar, tudo é 0, beleza? O item A normalmente vale 2, o item B vale 2, ou seja, o máximo que você pode tirar é 4. Essa primeira pergunta já vale 1 ponto, beleza? A segunda pergunta é qualquer, e o índice de refração do meio 2, beleza? Se ele tivesse me dado o valor da velocidade no meio 2, eu usaria isso, dessa forma aqui, N2 é C sobre V2, e usando a velocidade do meio 2, já achava aqui o N do meio 2. Mas ele não deu, então não dá para achar diretamente. Então, a gente tem que achar de forma indireta. Lembra a lei de Snell? Então, a gente vai ter que usar a lei de Snell. E, obviamente, na lei de Snell, eu vou comparar o meio 1 com o meio 2. Por quê? Porque eu tenho informação do meio 1. Ah, então vamos lá. Então, lei de Snell. Já vou passar um traço aqui para deixar aqui a segunda pergunta. N1 seno de incidência no meio 1. Está vendo? Estou pegando essa refração aqui. A primeira refração é uma refração, outra refração, beleza? Então, N1 seno de incidência 1 igual a N2 e o seno de refração 2, que saiu aqui. Beleza, então vamos lá. Passa esse seno de R2 dividindo. Então, o nosso N2 é N1 seno de 1 dividido por seno de R2, beleza? Então, se eu quero achar o meu N2, é só fazer essa continha. E o N1 é 1,5. Ou escreve 3 dividido por 2, porque o N1 é metade de 3, beleza? É muito mais fácil fazer conta sem vírgula, sem número com vírgula. Então, em vez de substituir como 1,5, eu substituo como 3 dividido por 2. É só ficar um 3 em cima e um 2 embaixo. Muito mais fácil, beleza? Então, N2 é 3 dividido por 2, que é o nosso 1,5. E seno de 1 e seno de R2. Então, vamos descobrir quem é I1 e quem é R2? Então, vamos para o desenho, beleza? Perceba que o nosso raio, quando sai do 1 para ir para o 2, ele incide aqui. Então, você tem que traçar a normal, lembrando que normal, se chama normal, porque é perpendicular. Perpendicular a quem? É o dióptro. O dióptro é essa linha aqui, a superfície que separa o meio do outro. Se o nosso dióptro é o horizontal, o nosso normal, para ser perpendicular, é vertical, porque a vertical é perpendicular à horizontal, beleza? E quem é o I1? É o ângulo de incidência, aqui no meio 1, beleza? Que é sempre do raio e incidente, ou seja, o raio que chega em relação a normal. Ou seja, esse ângulo aqui é o I1. E quem é o R2? É o ângulo de refração, no caso, aqui no meio 2, beleza? Que está saindo do 1 para o 2, ou seja, e é sempre do raio refratado, ou seja, o raio que sai em relação a normal, ou seja, esse aqui, esse é o R2, beleza? Então, se eu descobrir o seno de 1 e descobrir o seno de R2, jogo aqui, matei e acabou. E como que eu vou descobrir? É pelo desenho, essa malha quadriculada não está aqui à toa. Então, vai lá no formulário de matemática, se você esquecer algumas fórmulas. Está lá, tem isso aqui, que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, como tem um triângulo retângulo, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E, ó, dá para a gente fechar uns trianglinhos aqui, ó, outro triângulo aqui, dá para matar assim, beleza? Então, ó, repara, está aqui fechinho o nosso trianglinho retângulo. E, ó, repara, isso aqui é uma malha quadriculada, os quadrados nunca estão aqui à toa, beleza? Então, eu vou falar que o quadrado tem lado X. Você fala assim, ah, professor, eu sempre vejo o professor de matemática usando U, como o tamanho do quadrado. Beleza, se quer usar U, beleza, até é mais elegante, mas você pode usar a letra que você quiser, beleza? Então, o quadrado é X por X. Então, ó, repara, esse lado aqui, 1, 2, 3, vale 3X. E esse lado aqui, 1, 2, 3, 4, vale 4X. Então, é aquele famoso triângulo retângulo 3, 4, 5. Então, aqui vale 5X, a hipotenusa. Você fala, professor, eu não lembrava que era 3, 4, 5. Como que eu faria? Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado dá hipotenusa ao quadrado. Ó, 3 quadrado fica 9, com 4 ao quadrado 16, 9 mais 16 dá 25, tira raiz 5, beleza? Só aplicar Pitágoras, você também saber que a hipotenusa vale 5. Mas, já saber que sempre que cateto vale 3 e outro cateto vale 4, no triângulo retângulo, com certeza a hipotenusa vale 5. Saber isso ajuda muito, beleza? Então, vamos lá. E qual que é o outro do R2? É esse triângulo aqui, também retângulo. Então, repara, 1, 2, 3, vale 3X. 1, 2, 3, 4, vale 4X. De novo, um triângulo retângulo, que um cateto é 3, outro 4. Então, a hipotenusa com certeza é 5, 5X, beleza? Então, acabou. Então, vamos lá. Vem aqui, vamos primeiro para o I1. O seno de I1 é cateto oposto, dividido por hipotenusa. Cateto oposto, 4X. Hipotenusa, 5X. X, corta com X, chance fica 4 dividido por 5. Professor, eu quero fazer 4 dividido por 5, dá 0, 8. Eu recomendo fazer isso? Não, pode fazer? Pode. Por que eu não recomendo? Porque nosso objetivo é não botar vírgula, fazer conta com vírgula é muito chato, beleza? Então, deixa 4, 5. Então, o nosso seno é 4 dividido por 5. Maravilhoso. Então, vamos fazer a mesma coisa para o R2. Tá, seu traço. Seno de R2 é cateto oposto, dividido por hipotenusa. Então, o seno de R2 é 3X dividido por 5X. X, corta com X, chance, chance, fica 3 dividido por 5. Pode fazer 3 dividido por 5, é 0, 6? Pode? Recomendo? Não, então, deixa desse jeito. Seno é 3 dividido por 5 e acabou. Então, é só substituir. O seno de I1 é 4 dividido por 5. Só botar um 4 em cima e um 5 embaixo, beleza? E o seno de R2 é 3X, bota um 3 embaixo e um 5 mais embaixo ainda. Fica muito fácil, beleza? Então, deixa eu só apagar aqui para a gente ter um espacinho. Apaguei. Então, N2, que é a pergunta, é 3 e bota um seno de I1. 4 em cima e 5 embaixo. Então, vai lá. Vai ficar o 3. Aqui o nosso 2 aqui embaixo, certo? Aí 4 em cima, 5 embaixo, beleza? E o seno de R2 é 3 quintos. Fica um 3 embaixo e um 5 mais para baixo ainda. Beleza? E, ó, repara. 5 corta com 5, chance, chance. Então, sobrou o quê? 3 e 4 em cima e 2 vezes 3 embaixo. Então, o nosso N2 é 3 vezes 4, 2 vezes 3. 3 corta com 3. Só sobrou 4 dividido por 2, que dá 2. Então, o nosso N2 é 2. E N nunca tem unidade. O N vale 1,5. Então, está escrito 1,5 e 1 unidade. Beleza? N não tem unidade. E acabou. Beleza? Muito mais fácil fazer conta sem vírgula. Belezinha? E nós achamos as duas perguntas do item A. Já foi metade da questão. Vamos para o item B? Ó, repara. Item B. Observando o comportamento do raio de luz, que a partir do meio 2 dirige-se ao meio 3. Ou seja, o raio sai daqui e vai para lá. Deixa eu só dar uma limpada para a gente poder enxergar. Beleza? Item B. Então, vamos lá. Observando o comportamento do raio de luz, que a partir do meio 2 dirige-se ao meio 3. Ou seja, a partir do meio 2 dirige-se para o meio 3. Responda se o meio 3 é mais refingente ou menos refingente que o meio 2. Em seguida, outra pergunta. Beleza? Então, são duas perguntas, uma de cada vez. Eu quero saber quem é mais refingente. Ou seja, quem oferece maior resistência à passagem da luz. Se oferece mais resistência à passagem da luz, a luz é mais devagar nesse meio do que no outro. Beleza? Ou seja, no fundo ele está perguntando qual N é maior. O N do 3 é maior que o N do 2. Ou seja, o 3 é mais refingente que o 2. Ou o N do 2 é maior que o N do 3. Aí o 2 é mais refingente que o 3. Beleza? Então, como que a gente faz isso? Muito fácil. Está vendo que incide aqui? Vou chamar de normal 2, porque aqui era a primeira refração, que é a segunda. Então, a normal da segunda refração. Beleza? Ó, repara. Se não fosse a refração, o raio de luz passaria reto. Por quê? Que raio de luz andaria reto. Beleza? Então, anda aqui. Beleza? E repara que agora que aconteceu a refração, ele veio parar aqui. Beleza? Ou seja, ele desviou. Mas ele desviou para a direita ou para a esquerda? Para a direita, certo? Ou seja, ele desviou no sentido de se aproximar da normal ou no sentido de se afastar da normal? Ele ia sair aqui e veio para aqui. Nossa, uma coisa que ele fez foi se afastar da normal. Ele ia estar bem longe. Beleza? Se ele desviasse para a esquerda, ele ia se desviar no sentido de se aproximar. Beleza? Então, ele se afastou. Aí, lembra daquelas frasezinhas que eu falei? Vai ser importante, ó. Do menos para o mais, aproximais. Do mais para o menos, afastemos. Nesse caso, a gente afastou. Então, afastemos. Então, é do mais para o menos. Do mais para o menos, afastemos da normal. Isso aqui afastou. Então, aqui você já sabe. O 2 é o mais refringente e o 3 é o menos refringente. E a pergunta é se o meio 3 é mais refringente ou menos refringente. Você vai falar que é menos. Então, olha como você escreveria. Beleza? Vou só escrever aqui que o N do 3 é menor que o N do 2, mas essa não seria a resposta. Beleza? Você escreveria em palavras. Observando o comportamento do raio de luz, que a partir do meio 2 dirige-se ao meio 3. Abre parênteses. Se afasta da normal, fecha parênteses. É possível afirmar que o meio 3 é menos refringente que o meio 2. Bom, acabou. Beleza? Só fazer essa frasezinha e é isso. Beleza? Então, vamos para a segunda pergunta. Determine o valor do índice de refração relativo do meio 3 em relação ao meio 2. Ou seja, ele até te deu de graça que é N3 dividido por N2 nessa ordem. Beleza? Normalmente ele não conta, mas aqui o examinador foi bem legal. Então, vamos fazer isso. Pega o N3 dividido por N2, faz a continha, um abraço, acabou. Beleza? Então, vamos lá. Lei de Snell. Não tem jeito. Quero comparar um meio com outro. Lei de Snell. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Aqui é o ângulo de incidência, no caso do meio 2. Beleza? Que é o ângulo que o raio incidente, ou seja, o raio está incidindo no dióptero. Dióptero, superfície de separação entre dois meios. Beleza? O raio que incide no dióptero está fazendo com a normal, ângulo de incidência 2, que está no meio 2. E aqui é o ângulo de refração, o ângulo que ele faz com a normal. É o ângulo de refração 3. Beleza? Aqui está no meio 3. Maravilhoso. Então, vem aqui. Lei de Snell. N2 seno de 2 igual a N3 seno de R3. Ou seja, antes com antes, depois com depois. Beleza? Antes é 2, depois é 3. Maravilhoso. E como que a gente faz? A gente quer o quê? Nessa exata ordem, N3 dividido por N2. Então, vamos só inverter nossa equação para dar uma forçada para aparecer N3 dividido por N2. Bota o N3 seno de R3 aqui e N2 seno de R2 para lá. Beleza? Esse seno está multiplicando, passa para lá, dividido. Então, o nosso N3 fica N2 seno de 2 dividido por esse seno que eu estou dividindo. Esse N2 está multiplicando, passa para lá, dividido. Então, ficou N3 dividido por N2, que é a pergunta. É seno de 2 dividido por seno de R2. É só pegar o seno de um dividido por seno do outro. Um abraço. A gente já acha nosso N3 dividido por N2, que é a pergunta. Maravilhoso. Então, repara. O R3 é muito fácil. É só você ver que isso aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Apaga aqui. Ângulo de 90. E você está careca de saber que o seno de 90 vale 1. Tem que saber. Perceba que ele só deu no formulário 30, 46, 60. Ele não deu seno de 90. Então, aqui tem que saber. Não tem jeito. Beleza? Então, se o R3 é 90 graus, seno de 90 vale 1. Maravilhoso. Então, arranca isso aqui e bota 1 lá no rascunho. Beleza? Então, só copia tudo, arranca o seno de R3, bota 1 no lugar. Dividido por 1 é a mesma coisa que não fazer nada. Beleza? Então, não precisa botar um dividido por 1. Só botar aqui N3 dividido por N2 é só o seno de 2. Então, N3 dividido por N2 é só o seno de 2. Ou seja, se eu descobrir o valor do seno de 2, eu já acho a minha razão, que é quem eu quero. Então, vamos lá. Como que eu acho o seno de 2? Só fechar o nosso trianglinho. Maravilhoso. Fechei. Nosso trianglinho retângulo. Maravilhoso. Ó. 1, mais 1, mais 1, dá 3. Então, aqui é 3x. 1, 2, 3, 4. Aqui é 4x. De novo. Triângulo 3, 4. Hipotenusa vale 5. E seno, que é quem a gente quer? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é 3x dividido por 5x. Então, vem aqui. Seno de 2 é 3x, que é cateto oposto, quinto por hipotenusa, que é 5x. x corta com x, sobra 3 quintos. Então, o nosso seno é 3 quintos. Maravilhoso. Opa. Nossa razão é o seno. E o seno vale 3 quintos. Então, nossa razão vale 3 quintos. Então, N3 dividido por N2 vale 3 quintos. E acabou. Posso botar 3 dividido por 5, 0, 6? Pode. Beleza? Também está certo. E acabou. Belezinha? Então, nesse vídeo, eu vou ficando por aqui. No próximo é o de elétrica, que é um exercício bem show de bola. E eu vou te mostrar como resolve até de cabeça o exercício. Beleza? Então, é nóis. Ui, se inscreve no canal, hein? E aí E aí E aí Obrigado.